Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Paulo On e sejam muito bem-vindos a mais um 1CPD, um capítulo por dia, a sua dose diária de leitura e reflexão na Palavra de Deus para o fortalecimento da sua fé. Hoje continuamos a nossa leitura em Gênesis e nós já estamos no capítulo de número 8. Vamos ler, como sempre, na nova versão internacional e o texto diz o seguinte. As águas tinham diminuído e no 17º dia do sétimo mês a arca pousou nas montanhas de Ararate. As águas continuaram a baixar até o décimo mês e no primeiro dia do décimo mês apareceram os topos das montanhas. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. Esperando que a terra já estivesse aparecido, Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra e por isso voltou para a arca a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais sete dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Então Noé ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros sete dias e de novo soltou a pomba, mas desta vez ela não voltou. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas da terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No vigésimo sétimo dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé, saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais, os pequenos que se movem rente ao chão. Então Noé saiu da arca com a sua mulher e os seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais, os pequenos que se movem rente ao chão e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, Temos aqui o miolo da história da arca de Noé. A partir do momento que no final do capítulo 7, Deus fecha as portas, as águas começam a subir, e a arca começa a navegar pelo mundo muito mais alto do que os cumes das montanhas, Deus tem um processo gradual de fazer diminuir as águas. 150 dias, que as águas reinaram sobre todas as coisas, e mais 150 dias para que as águas diminuíssem, e mais 70 dias para que Noé pudesse sair pela ordem do Senhor junto com toda a sua família para esse novo mundo limpo, com todos os seres humanos, com toda a vida que não havia entrado na arca, totalmente dizimados e aniquilados. Veja que o texto começa de uma forma muito especial. O Senhor, Deus, ele se lembrou de Noé e de todos os animais que estavam na arca. Quando a Bíblia utiliza a palavra lembrança, ou o verbo lembrar-se aplicado a Deus, não é porque Deus se esqueceu, mas especialmente o narrador está realçando a ideia de que Deus tem um compromisso com aquilo que ele outrora havia prometido a Noé. Deus havia dito que ia salvar a vida de Noé. E depois de todos esses dias de dilúvio e de água sobre todo canto, Deus se lembra. A lembrança de Deus é o compromisso de que Deus, ele nunca se esquece daquilo que ele estabeleceu como compromisso conosco. E não é só com os seres humanos, não. Veja que os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e todos os animais, sejam eles rastejantes, sejam as aves do céu, todos estavam debaixo do cuidado do Senhor durante esse tempo. Os casais de animais, mais os sete casais de animais puros que entraram na arca, todos foram guardados durante esses dias. E eu fico imaginando como foi a vida dentro da arca de Noé. Existem várias teorias que podem nos explicar como que a vida pôde permanecer dentro daquele pequeno barco, pequeno numa dimensão comparada com tudo que tinha lá dentro. O importante é nós sabermos que nesse um ano em que a família de Noé ficou dentro da arca, Deus guardou a vida deles. Os alimentos não cessaram. O cuidado de Deus estava sempre lá. O mesmo Deus que havia fechado a porta para que Noé fosse colocado em segurança frente ao juízo dele, é o mesmo Deus que vai limpando todas as coisas, vai diminuindo a água para que Noé e a sua família pudessem sair. O processo aqui é gradativo. Noé envia o corvo, o corvo se perde, envia a pomba, mas a pomba não tem aonde pousar. Depois ela é enviada novamente, ela traz um ramo novo de oliveira, dando aquela esperança para Noé de que havia terra seca e já estava sendo produzida vida vegetal nessa terra seca do dilúvio. E depois de tanto tempo, a pomba não voltou mais, mostrando que ela já havia encontrado lugar para pousar. E no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas da terra. Depois disso, Noé podia ter saído da arca, mas ele esperou. Esperou por quê? Pela ordem de Deus. Noé, com certeza, depois de constatar que a terra toda secou, podia ter aberto as portas e ter saído. Afinal, quem gostaria de permanecer mais um dia dentro daquela situação? Mas mesmo tendo garantias que a terra secou, Noé aguardou. Noé aguardou para poder sair. Versículo 15 diz que então Deus disse a Noé, saia da arca, você, toda a sua família e os animais. Deus havia dito para Noé, entre, e ele entrou. Ele não poderia sair da arca sem que Deus assim ordenasse. Nós vemos que Noé fez jus à qualificação, ao elogio que Deus fez a ele. Homem justo. A qualidade do homem justo, como vimos no episódio anterior, é a obediência. Obediência integral a Deus. Talvez se nós fôssemos Noé, nós não teríamos paciência para esperar e sairíamos da arca, na verdade. Mas Noé esperou junto com a sua família e todos puderam sair, dada a ordem de comando de Deus. E todos, pelo que nós lemos no texto, saíram de maneira ordeira. Apovoaram um novo mundo, debaixo do mesmo mandato que Deus deu à criação. Será que esse era realmente um novo mundo, onde todo o pecado havia sido varrido? Não. Porque o pecado habitava no coração de Noé, da sua esposa, dos seus filhos e das suas noras. Nós vamos ver mais para frente que o pecado vai voltar a reinar de forma muito intensa. Mas Deus havia julgado essa primeira geração. E nós podemos perceber no texto como isso pesou no coração de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, às vezes as pessoas acham que Deus é um juiz implacável, que tem prazer em condenar as pessoas. Texto bíblico nos dá a ideia de que Deus ficou muito triste. Isso lhe pesou realmente o coração. Por isso, Deus estabelece um compromisso. O Senhor faz um compromisso consigo mesmo, dizendo, Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Pois o seu coração é inteiramente pervertido, até as crianças. O mal, meus irmãos, habita o nosso coração. Nem o dilúvio seria capaz de apagar esse mal. O dilúvio serviu para que aquela geração impenitente pudesse experimentar da justiça de Deus. Mas as águas do dilúvio não têm poder para perdoar, para estipar o pecado que aconteceu a partir do Éden e que até hoje aflige os nossos corações. Deus tem um cuidado muito grande pela sua ordem criada por todos nós. E nunca se esqueça, quando Deus age com juízo, Ele não faz isso com alegria, mas Ele faz porque esse é o seu atributo, o atributo da justiça. Mas voltando um pouquinho à fita e analisando novamente a vida de Noé, após ele sair da arca, Noé faz algo muito interessante. Depois, Noé, no versículo 20, construiu um altar dedicado ao Senhor e tomando alguns animais puros que haviam saído da arca, ele sacrificou em holocausto, ou seja, em oferta queimada, o sacrifício. E esse sim, sacrifício que indica a remissão dos pecados. E o Senhor se agradou do aroma daquela oferta. Deus, Ele está interessado em redimir a nossa vida, em perdoar os nossos pecados e ser favorável a cada um de nós. Noé foi um homem justo e obediente. Noé construiu a arca. Noé permaneceu na arca o tempo necessário, 370 dias, um pouquinho a mais que um ano. Ele saiu só quando Deus mandou. Demonstrou a sua fidelidade a Deus, sacrificando a Ele com ofertas, com animais que haviam saído da arca. E Deus o abençoou. E Deus fez com que recaísse nele e na sua família. Todas as bênçãos que outrora Ele havia dado para Adão e Eva, crescer e multiplicar. Deus, Ele tem um compromisso com o seu povo. Deus ama abençoar o seu povo. Se por um lado, Deus julga com pesar. Deus, Ele tem prazer em derramar ricas bênçãos sobre o seu povo. Sobre o seu povo que permanece obediente, fiel à sua palavra. Como tem sido a sua vida? Como tem sido a nossa rotina de relacionamento com Deus? Temos esperado com paciência no Senhor? Ou temos sido rápidos? Temos sido ágeis em fazer aquilo que nós queremos, mas pouco atentos àquilo que realmente Deus quer? Que nós possamos olhar para Noé e ver como a graça de Deus agiu nele e como ele respondeu a essa graça com mais fidelidade e mais obediência. Esse é o nosso desafio de hoje. Que Deus te abençoe. Nos vemos no nosso próximo capítulo, capítulo de número 9. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.